Música Nós estamos hoje na feira da Beauty Fair, a 11ª edição, participando com o stand e trazendo uma novidade importante para o mercado brasileiro profissional. Trata-se do Color Reset, um produto com uma tecnologia inovadora que faz com que o profissional hoje tenha a possibilidade de modificar a cor do cabelo sem danificar o fio.